A Polícia Militar de Pacajus, a viatura do POG, Guarda Municipal junto com o Demutran estão realizando uma blitz de saturação em todos os bairros de Pacajus. Nesse momento nós estamos em frente ao estádio municipal aqui no bairro Banguê e nós estamos acompanhando para passar para vocês telespectadores da TV Metrópole com exclusividade essa blitz de saturação nos bairros que está acontecendo na noite de terça-feira aqui em Pacajus. Vamos acompanhar. Nesse momento a polícia aborda um casal de moto aqui nesse beco ermo aqui, essa rua próximo à rodoviária aqui do município de Pacajus. Observe aí, é um casal que provavelmente estava namorando aí nessa moto e a polícia abordando aí para saber as informações necessárias. O POG, a Guarda Municipal e o Demutran acabam de abordar dois elementos em uma moto, provavelmente de menores aí, aparentam ser crianças. Nessa moto aí, provavelmente ela deve ser uma 98. E eles estão checando ali as informações a fim de descobrir. Deus e Mar da Guarda Municipal são menores? Dizeram que é, todos os dois. Todos os dois são menores? Todos os dois são menores. Aí a moto vai ser recolhida agora? Demutran, é. Então tá aí, o brilhante trabalho do Demutran junto com a Guarda Municipal e a Polícia Militar, o POG, realizando blitz de saturação na noite de terça-feira aqui em Pacajus, de bairros. Foram quatro motos apreendidas. E mostrou que ainda existem em Pacajus algumas pessoas que tendem a andar irregulares em seus veículos.